Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha só, agora o Tia Mãe vai mostrar para vocês o para-casa. Isso mesmo, o para-casa de hoje, turminha, é assim, olha só. Com a ajuda da mamãe e do papai, pinte somente os personagens que fazem parte da história do João e o Pé de Feijão. Olha só, quem será que faz parte da história do João Pé de Feijão? Vocês se lembram da história? Esse mocinho aqui, quem será que é que está subindo no pé de feijão? Quem é? É o João, então nós vamos pintar o João. E aqui? Quem tem esse filho? O gigante, não é? Ele faz parte da história? Faz! Então nós vamos pintar ele também. E o porquinho? Tem um porquinho na história do João e o Pé de Feijão? Hum... Eu acho que não. Então nós não vamos pintar o porquinho. E a galinha do João de Ouro? Tem? Tem na história? Tem na história? Tem na história? Tem na história? Então nós vamos pintar também. E o ursinho aqui? O ursinho carinhoso? Hã? Ele faz parte da nossa história? Não! Não faz, né? Então nós não vamos pintar o ursinho também. Mas eu quero um muito capricho e muito bonito. Tá bom? Olha só! Não cesse de colocar o nome e a data da Tia Mari. Combinado? Ó! Beijo no coração! Tchau!